Oi, pessoas lindas aqui do nosso canal Crochidana da Vlogs, tudo bem com vocês? Então, vocês já viram essa lindeza, esse biscoito, um biscoitinho amigurumi. Gente, eu utilizei fio amigurumi da Círculo pra fazer esse biscoitinho lindo, tá? Aqui eu tô mostrando alguns detalhes pra vocês, mas basta vocês irem no link aí, ó, na descrição. Do vídeo, que vocês vão ter acesso à aulinha completa desse biscoitinho fofo, tá bom? Então, vocês... É muito fácil de fazer, vocês vão aprender a fazer as duas partes, aliás, são três partes, né? E na aula completa eu mostro tudinho pra vocês, tá? Não se esqueçam, se inscrevam no canal, se inscrevam nos canais, né? Tanto nesse aqui de vlogs, quanto no canal de passo a passo completo. Vocês precisam de três partes, né? As duas partes que fazem a parte de fora e a outra que faz o recheinho, né? Então, vocês vão precisar também de cola quente pra fazer essa aula. Se você tem sua cola quente ou a cola que você já tem costume de usar aí. Olha que lindinho que ele fica, gente. Fica muito fofo. Eu amo fazer esse biscoitinho aqui, tá? Então, mais uma vez, se você ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Deixe um like, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau.